Estou aqui no café da Edris Salles, que o sistema aqui é o negócio da saúde, já falamos com ela e ela falou que ia participar. A gente também está convidado para participar da inauguração lá do São Mateus, depois vamos falar com ela pessoalmente, para que ela vá lá e participe. O fato é, a nossa parte, a que nós estamos fazendo, labinete da vereadora Edris Salles. Somos visão, planejamento, resultados. Dê um like nesse vídeo, juntos, a mais. É isso aí, mas é isso mesmo, tem que ter visão, planejamento e o resultado, por exemplo, aqui onde a gente está. E aí